Oi pessoal, eu sou o marido da Sol e eu vim aqui para mostrar para vocês que eu vou trocar as corredices dessas gavetas, porque essas corredices aqui que vem de fábrica são muito ruim, então as gavetas estavam caindo, ficando com peso, ela estava ficando muito ruim e eu vou trocar essas aqui que são antigas que eu acabei de tirar, trocar por essas corredices novas aqui, telescópicas, está vendo, essa aqui ela aguenta bastante peso e a gaveta é fácil de deslizar e já está tirando, e aí eu vou trocar ela e vou mostrar para vocês. O gaveta, esse guarda-roupa, ele era com isso aqui ó, essas peças aqui marrom, que era fixado aqui ó, nessas corrediças e porque o guarda-roupa é um pouco largo, então colocaram isso daqui, só que eu não quero colocar porque isso aqui é uma coisa muito frágil e devido ao peso das gavetas, e aí eu preferi ir na marcenaria e pedir para cortar essas peças aqui de madeira para fixar as corrediças nela, mostrar para vocês, para fixar ela aqui, para fazer o funcionamento das gavetas, tá? Eu preferi mandar cortar essa madeira do que usar esse suporte de plástico aqui, tá? Porque roupa pesa bastante, roupa jeans, né? Pesa, e para evitar que estrague o trabalho, então vamos utilizar essas novas corrediças aqui. Lembrando que esse guarda-roupa aqui, ele já tem bastante tempo, né? De uso, só que ele ainda está perfeito, tá vendo? Não tem como a gente descartar um guarda-roupa e ter que comprar outro, só por causa das gavetas, então eu preferi comprar as corrediças e eu mesmo vou trocar e vou mostrar para vocês de passo a passo. E só lembrando, lembrando que para você colocar a corrediça, aí você tem de medir que essa gaveta aqui, a frente dela é um pouco maior do que a própria gaveta, Então a gente tem de medir ela para fazer a marcação, tem de medir ela, que ela está em 15 centímetros, a frente dela. E para a gente colocar, como aqui é menor, então a gente tem de medir os 15 centímetros e tem de tirar, dividir em dois, que é a metade. Então são 7 centímetros e meio que eu vou fazer a marcação, que é bem aqui, vou marcar aqui, vou marcar aqui, 7 centímetros e meio. Olha aqui, a gente pode não colocar ela, aí eu vou mostrar a passo a passo para vocês. Mostrando aqui para vocês que essa corrediça aqui, ela desencaixa e eu fiz a marcação aqui, que é 7 centímetros e meio, né, de baixo para cima. E para mim furar, eu vou desencaixar ela, porque ela desencaixa, ela desencaixa, e para mim poder fazer a medição e furar, aqui para começar a colocar o parafuso. Então, eu vou usar a própria guia da corrediça, vou fazer uma linha para mim saber onde que vai a furação. E aí a gente coloca em cima da linha, bem no meio centrado, e tem essa parte aqui, que é essa redonda aqui, na metade, eu vou colocar ela bem no centro, que aqui está no centro, e vou, ah, lembrando, eu vou puxar aqui, um pouquinho, tipo, um centímetro, e vou riscar. Esse ciclo aqui, ó, esse aqui, gente, ó, esse do meio aqui, ó, que ele riscou, tá? Entre, tem esse, esse e esse, é o do meio, ó. Lembrando, que esse aqui, ele é assim, que é para cima, que a gente pode regular tanto para baixo, quanto para cima. Então, eu vou marcar aqui no primeiro, e vou marcar aqui no último, aqui, para mim poder, é, fazer a furação. Dá para vocês perceberem aqui, ó, uma marca aqui, e a outra marca aqui. Tá bom? Já eu volto. Eu não entendi o porquê que o Eduardo colocou essas madeiras aqui, aí depois eu entendi. É que isso aqui, ó, dá o espaço aqui, ó. Ó, aqui vai até sobrar um pouquinho. Aí, aqui, ele, aí, deixou só essa aqui, ó, você viu que aqui, aqui passou, ó. Então, foi por isso que ele colocou essas madeiras, porque precisou para ficar certinho. Aí, eu peguei aqui a gaveta, ó, ó, vai encaixar certinho. Na hora que ele terminar de colocar a escorrediça, vai encaixar certinho, certinho. Beleza? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto